Olá nerds de todo multiverso, eu sou Igor de Melo e chegamos ao último vídeo do ano de 2022 aqui do canal Projeção Nerd. E quem me acompanha há algum tempo sabe que sempre no último vídeo do ano eu gosto de fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu no ano. Claro que eu não vou conseguir colocar tudo mesmo porque foi uma coisa. Então eu fiz um recorte dos vários acontecimentos que ocorreram no mundo nerd e eu noticiei aqui pra trazer pra vocês e relembrar e até rir um pouco e ver algumas coisas engraçadas. Então sem mais delongas vamos relembrar o ano de 2022 que muita coisa aconteceu. E lá vamos nós! E eu quero começar logo com ele que foi o principal assunto desse canal várias vezes durante o ano. Que é o homem mais rápido do mundo em fazer merda. Que é o Nosa Miller. Vamos relembrar algumas das coisas, que não foram poucas, que ele fez esse ano. Porque S.R.A. Miller, o Flash foi preso em um bar no Havaí. E calma gente, o S.R.A. Miller ainda não foi demitido. Essa semana saiu que o Warner tinha feito uma reunião de emergência que ia pausar todos os filmes do S.R.A. Miller, que o Flash estava cancelado, enfim. Mas não, isso foi tudo um rumor. E o menino, o S.R.A. Miller aprontou de novo! Já foi comprovado que no Havaí é mais fácil você ser atacado pelo S.R.A. Miller do que por um tubarão. E isso meus amigos, você não consegue fácil não. Você tem que batalhar pra conseguir um título desse. E S.R.A. Miller pode ser condenado a 26 anos de prisão por roubo. Em maio, ele foi acusado de invadir a casa de seu vizinho e roubar garrafas de vinho enquanto o homem não estava em casa. E S.R.A. Miller é considerado oficialmente fugitivo da justiça. E as bizarrices de S.R.A. Miller voltaram. A Vente Ferre recentemente fez uma reportagem detalhando as atitudes bizarras do ator. É dito que ele acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. E na sua fazenda em Vermont, ele tem um altar dedicado a si mesmo. E o S.R.A. Miller finalmente se pronunciou a respeito de todas essas polêmicas. E assim, nesse ano de 2022, não foi só o S.R.A. Miller que se meteu em encrenca. Parece que ele abriu a porteira, porque foi seguida um do outro. Teve uma época ali por volta de março, abril, que toda semana tinha um ator sendo preso. Foi uma coisa de louco. E esses dois que foram presos foi até irônico. Primeiro foi o Barry Kilgan, que é o Coringa, que um dia resolveu coringar de vez e foi preso lá na Irlanda. Porque o ator Barry Kilgan foi preso na Irlanda. Segundo informações iniciais, o ator foi preso por embriaguez em público e desordem. E aí o Capitão Pátria, o Anthony Starr, resolveu tomar um leite. 20 minutos depois. E aí o Capitão Pátria, o Anthony Starr, resolveu tomar um leitinho a mais e também foi arrumar confusão. Porque o ator Anthony Starr está levando o papel de Capitão Pátria a sério demais. Porque ele foi preso na Espanha após agredir um homem com socos em um bar. E até o Seiya, o Makenio Arata, foi acusado de umas coisas bem bizarras. E atenção galera, porque um crossover inusitado vai acontecer. O Flash e o Seiya do Cavaleiro do Zodíaco vão se encontrar. Só que o detalhe é que esse encontro não vai acontecer nas telas do cinema. E sim na prisão. Porque o ator que vai fazer o Seiya foi acusado de diversos crimes. E o ano de 2022 foi a prova oficial de que todo mundo realmente odeia o Chris. E o maluco tá putaço. Depois de dar um tapa em Chris Rock, Will Smith se desculpou pelo ocorrido. Esse ano, Projeção Nerd fez até algumas coberturas de eventos presenciais que ocorreram relacionados à cultura pop. E em um deles eu pude até ver de pertinho o Wendell Bezerra, que é o duplador do Goku, Bob Esponja e até do Batman, do Robert Pattinson. E eu tive até no Dia do Orgulho Nerd da loja Peticas Experience, que foi maravilhoso. E se em 2023 tiver, eu vou e vou trazer pra vocês também. E eu fiquei babando. Era uma fantasia mais bonita e mais bem feita que a outra. O pessoal arrasa demais. Afinal, lá eu pude dar até uma voltinha na Millennium Falcon. Então, fui! Como é comum de acontecer todo ano pra nossa raiva, tivemos séries que foram canceladas. E no episódio anterior da Netflix fazendo merda... Senta que lá vem a história. A gente tá enfrentando outro problema dos últimos anos. As séries que eram boas ficaram ruins e as séries que eram ruins ficaram pior ainda. E quando eles tentam lançar uma nova série, parece que um reviso o roteiro, manda fazer qualquer coisa, aí lança a série, a série ploma e eles cancelam com o outro temporada. E nem o caso de Arquivo 81, porque a série é boa. Mas o resultado foi... E uma ocorrência inédita até então. O filme foi cancelado e já tava pronto. E parem as máquinas, porque é notícia urgente. O filme da Batgirl foi cancelado pela Warner Bros. Discovery. Lembrando que o filme já tava praticamente pronto. Já tava filmado e tava entrando na pós-produção. E em 2022 também tivemos a nossa amada Moneyfest, que havia sido cancelada pelo canal NBC em 2021. Mas graças a uma campanha massiva de nós fãs, a série foi salva pela Netflix. E eu acompanhei e trouxe todas as atualizações que tiveram ao longo do ano. E atenção, fãs e Moneyfest. Eu tenho algumas atualizações sobre a série pra trazer pra vocês. De pista sobre a morte de mais algum personagem importante. Alguns detalhes da trama. E o mais importante, a data de estreia da quarta temporada que a gente tá ansioso pra ver. Fãs e Moneyfest. Assim como eu adiantei nesse canal aqui pra vocês alguns dias atrás. Dia 28 do 8, o criador da série tinha prometido que haveriam novidades. E realmente teve. O primeiro teaser da quarta temporada saiu contendo a data de estreia e as primeiras imagens da trama. E até que chegou o tão aguardado momento de conferir os 10 primeiros episódios. Não imaginam o prazer que é estar de volta. E foi meses de incerteza. E luta. Mas a gente conseguiu. E ela foi salva. E agora mais de um ano depois. Finalmente chegou o dia. Estreou a primeira parte de Moneyfest na Netflix. Ainda faltam mais 10. Que não temos uma data de estreia. Mas assim que tiver eu vou trazer pra vocês. E qualquer atualização que tiver eu também vou trazer. Então fica ligadinho aqui no canal. Agora é a parte triste do vídeo. Porque infelizmente no ano de 2022 tivemos muitas perdas. Vários artistas maravilhosos nos deixaram. E alguns desses falecimentos eu noticiei aqui. E também fiz algumas homenagens e tal. Claro que infelizmente morreram há muito mais do que eu noticiei aqui. Mas vamos relembrar um pouco de alguns artistas que infelizmente nos deixaram nesse ano de 2022. E morreu hoje aos 65 anos o ator Bob Saget. Que fez o Danny em 3 é demais. Que ele descansa em paz. E mais uma grande perca pro cinema. William Hurt, conhecido por interpretar o Janelle Ross na Marvel. Morreu hoje aos 71 anos. A triste notícia nesse dia 14 de outubro. Rob Coltrane, o eterno Hagrid de Harry Potter. Morreu aos 72 anos. E hoje vamos falar daquela notícia. Que eu sei que todo mundo queria que fosse mentira. Mas infelizmente não foi. Foi a questão da morte do Jason David Frank. Da franquia Power Rangers. Espero que em 2023 a gente não receba nenhuma notícia dessa de morte. Só alegria. Em 2022 foi o ano em que Henry Cavill voltou a ser o Superman. Adão Negro. Vamos conversar. A alegria dele e a nossa durou pouco. É o fim galera. O Henry Cavill confirmou que apesar de ser o anúncio após o lançamento de Adão Negro. Agora ele não voltará mais a interpretar o Superman no cinema. E tivemos até um vídeo com um apresentador especial esse ano. E hoje vamos fazer um vídeo especial com a participação da minha querida namorada. Olá nerd de todo o multiverso. Eu sou Thaís Alencar e estou muito feliz de trazer conteúdos para vocês também. Peraí que me trouxe aqui para apresentar ou para Tassil para apresentar? Não, é que eu só estava explicando. Mas realmente. Então vamos lá continuar sem Igor mesmo. Então, para quem não sabe. O filme é um remake de um sucesso japonês lançado em 1998. Em 2023 vai ter mais vídeo com ela, viu? Já vou deixando avisado. O Pinóquio marcou presença nesse canal aqui esse ano. Tivemos até mesmo a versão para maiores de 18 anos do Pinóquio. Foi apelidada de Piróquio. Pelo um seguidor aqui do canal. E eu aderi porque adorei. Ofere um trechinho do meu vídeo falando sobre o Piróquio. E tirem as crianças da sala. Porque vamos fazer um vídeo hoje falando sobre o Pinóquio. Porém, é uma versão para maiores de 18 anos. É isso mesmo. Quando chega na cama, ela tira a calça do Pinóquio. Só que percebe que ele é liso. Não tem nada lá embaixo. Aí você pode pensar. Ah, então aí ela já desistiu de fazer outras coisas, né? Pior que não. E ela olha para cima e vê o nariz do... O ano foi especial para o canal porque muitas conquistas aconteceram. No início do ano, por volta de janeiro, nós conseguimos uma câmera para trazer uma melhor qualidade de vídeo para vocês. E também foi o ano que conseguimos o microfone. Agora também temos microfone, né? Para entregar a melhor qualidade de som para vocês. Ou seja, uma nova era aqui no canal do Projeção Nerd. Também foi o ano que quase conseguimos quebrar o microfone. Na matéria do... Um conselho para você que vai comprar alguma coisa que não tem parafuso. É só encaixe. Não compre. Olha aqui o que aconteceu com o tripé do microfone. Encaixa e com o tempo desgasta. E aí soltou. E por isso que eu estou com ele na mão. E agora soltou o resto aqui. E a tão sonhada marca dos mil inscritos foi atingida no ano de 2022. Porque dia 23 de outubro o canal chegou a mil inscritos. Eu até capturei esse momento como vocês podem ver aí na tela. Eu lutei muito para chegar a essa marca. Mas foi graças a você que comenta, compartilha, se inscreve no canal. Que eu consegui. E no momento que eu estou gravando esse vídeo. O canal está com 1.508 inscritos. Ou seja, estamos pertinho dos 2.000. E vamos chegar muito longe com certeza. Então esse ano foi de muitas conquistas para esse canal. E muita coisa aconteceu no mundo nerd. E 2023 eu tenho certeza que vai ser um ótimo ano. E o canal também está perto de atingir a monetização. E se eu vou conseguir melhorar mais ainda a qualidade de vários aspectos aqui do canal. Para sempre entregar o melhor para o meu público. Então nos despedimos do ano de 2022. E vem o ano de 2023 com muita paz, prosperidade e saúde para todos nós. Eu desejo para vocês o feliz ano novo. Que vocês consigam atingir todos os objetivos que vocês almejam. E no próximo ano eu vou acompanhar juntinho com vocês tudo o que acontece no mundo nerd. Para trazer sempre que possível em primeira mão. Os diversos acontecimentos que vão ocorrer com certeza. Você vai se surpreender. E se emocionar. Ficar com raiva. Porque isso tudo faz parte de ser um nerd. Não é mesmo? Então é isso. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim esse ano pessoal. E 2023 vamos continuar junto. E semana que vem a gente se vê para começar os vídeos do novo ano. Então valeu. Tchau. Tchau, tchau.